Olá pessoal, eu sou o Henrique, a Nath está aqui comigo, a gente está aqui na chácara Teramoto mostrando para vocês um pouco aqui do que é esse ambiente de mata atlântica no qual a gente está localizado Bom, viver num ambiente como esse, um ambiente cercado de natureza um ambiente onde você vê que as formas de vida, elas se cloriferam nos mais diversos segmentos de altura, tamanho, famílias de animais diferentes Vim morar aqui na mata atlântica e desenvolver a nossa criação aqui, ela é algo muito bonito, porém ela está aliada a diversas responsabilidades responsabilidades como a gente já dividiu com vocês, que é dar um bom encaminhamento, fechar o ciclo em relação à alimentação e aos dejetos dos animais é ter respeito por todos os tipos de animais que vivem nesse ambiente, inclusive os animais peçonhentos inclusive aqueles animais que podem estar causando algum prejuízo para a gente Essa época onde começa a esquentar, essa época da primavera e do verão é a época que muitas serpentes de algumas espécies diferentes se reproduzem aqui na nossa região Fora ela, fora essas serpentes, a gente tem também aranhas, vespas, taturanas e alguns outros tipos de animais peçonhentos Hoje, a gente se deparou com um daqueles imprevistos já meio previstos na nossa criação E infelizmente pessoal, esse imprevisto é com a nossa queridinha, com a cacau A cacau pessoal, ela foi vítima de algum desses animais peçonhentos, tá? Vítima não né, eu acho que ela foi ali, estava no lugar errado na hora errada E a gente não sabe dizer ao certo qual foi o animal, se foi um réptil, se foi um inseto que picou a cacau Mas hoje a gente veio tratá-la, ela está aqui nesse piquete e reparamos que ela não estava de pé E aí nós chegamos, viemos olhar de perto e percebemos que ela está com a perna bem inchada A gente não viu o que animal foi, a gente não sabe exatamente em que horas que isso aconteceu E estamos a horas também da cidade Então, como a gente tem esses fatores impostos aí a gente, é uma questão da nossa realidade de vida E a gente conhece a rusticidade dos nossos cães A gente vai, a gente está mostrando a cacau para vocês Nós vamos tratar ela com um anti-inflamatório né Algo para ver se a gente consegue desinchar um pouquinho a perna dela E vamos esperar que essa história se desenrole da melhor maneira possível Vamos ir contando para vocês qual vai ser o desfecho aí desse imprevisto com a cacau, tá bom? É isso pessoal, criação é algo que tem que ter muito amor, tem que ter muita atenção Tem que ter muita observação, tá? Muita observação Então se a gente quer criar bem, a gente tem que estar sempre de olho Sempre disposto a poder estar ali para ajudar Então a gente vai tentar ajudar a cacau agora E vai mostrando para vocês como é que se desenrola essa história, tá bom? Um beijo a todos vocês Valeu por acompanharem o canal E a Nath vai dar um close aí na cacau para a gente terminar Beijo Oi filha Tadinha Tadinha Tô até com o olho fechado Vamos dar uma anestesiazinha Um anti-inflamatório para ver se você melhora Né meu amigo Um anti-inflamatório para ver se você melhora